Olá, hoje eu vou mostrar umas compras que nós fizemos aqui no mercado com nada. Foram essas três sacolas aqui e eu vou mostrar quanto nós gastamos. Vou mostrar tudo que nós compramos aqui. Suco de laranja, são 2 litros cada. Hoje eu mostro tudo, o total aqui. Um litro de leite, pano para limpeza, um queijo holandês, isso aqui estava um erro e alguma coisa, não achei muito. Me arrisquei, mais uma garrafa de leite, luvas, vou para a faxina. As sacolinhas aqui são pagas, aqui nesse mercado custam 15 centavos caro, então o melhor é levar cada vez. Vamos ver o que tem mais, elas são bem boas até as sacolinhas, mas nesse caso aqui rasgaram, mas não é comum, elas são grandes e cabem bastante a coisa. Um pão, que é da marca do mercado. Queijo ralado, fresquinho. Olha isso, R$1,99. Ah, nós pegamos muita pasta e muita porcaria hoje. Nós pegamos essas coisas que nós vamos fazer um vídeo depois mostrando coisas diferentes, nós vamos provar coisas diferentes, coisas que a gente não conhece aqui, não sabe o que é. É, esse salgadinho aqui, quem não sei o que é isso, vamos provar, depois eu vou contar se é bom. Bolacha de champanhe, também da marca do mercado. Bolacha de champanhe, também da marca do mercado. Ah, torresmo. O Edson não fica sem torresmo, quer dizer, não fica não, ele adora torresmo. Ah, massa, molhos para massa, barila. Esse é pesto, genomese, com manjericão, fresco. Não tá focando. Esse aqui é com berinjela. Uma desgraça, é a primeira vez que eu estou filmando com essa câmera, então, prometo que é o melhor. Molho vermelho, tudo para massa. Ai, eu não me aguentei, achei tão bonitinho, ravioli com prosciutto. Aí, pequenininho, tão bonitinho. Ravioli. Ah, isso aqui é um risoto com frutos do mar, com camarão. O Leonardo é alérgico, mas ele adora camarão. Ele diz que quer comer o mesmo que se morrer, ele morre feliz. Então, isso aqui é para ele morrer feliz. Massa integral para a saudável da Isabela, que ela é super saudável, ela gosta dessas coisas. Ai, esses são uns iogurtes diferentes, que também nós vamos mostrar. Nós estamos provando, nós vamos provar e vamos fazer um vídeo aí. Tá vendo? Deve ser nozes, vanila, o que que é isso? Deve ser flocos e pistache. O Leonardo não se agarrou, ele vai querer provar as plantas diferentes, ó. Tem sabores diferentes. Vai ter vídeo mostrando como provar os sabores. Ai, ai, são quatro sabores diferentes aqui. Ah, esses aqui. E mais, claro que o Leonardo também não pode ficar sem massa, né? Ele tá no paraíso, que ele adora massa. Mais isso aqui. Então, disso tudo... Aqui, Leonardo. Ó. Nós já tínhamos feito compras antes, então foi só um complementinho. Se bem que não tem nada em casa mesmo, né? Mas coisas mais pesadas, porque nós estamos com o carro alugado e nós vamos devolver o carro. Então, para não ter que ficar carregando, nós pegamos essas coisas mais pesadas para os próximos dias. E... Aqui deu... Aí, ó. 39,51 euros. Eu até não achei tão caro. Se fosse em Porto Alegre, gastaria muito mais. Pera aí que antes tem um comentário do meu marido, que é administrador e economista, né? Tem a visão mais profunda da coisa. Bem, a minha esposa acabou de apresentar as compras que nós fizemos no mercado. E que, de fato, foi uma compra bem interessante. Mas, no final, ela disse que se fosse em Porto Alegre, custaria muito mais caro. Há de se comentar que tem que se respeitar a paridade do poder de compra. O que isso quer dizer? Que se você transformar os 40 euros que nós gastamos em reais, que hoje o euro está por volta de 4, daria 160 reais. Mas a gente tem que fazer a proporção ou o poder de compra que a nossa moeda tem em relação à moeda da Europa. Que, no caso, se nós transformarmos uma participação, uma proporção de um salário mínimo, que o salário mínimo hoje no Brasil está próximo a mil reais e aqui está próximo a mil euros. Então, a proporção que se gastou em relação ao salário mínimo é muito menor aqui do que no Brasil. Em resumo, então, para quem trabalha aqui na Itália e que ganha em euros, essas compras, elas pesam bem menos no orçamento do que o trabalhador que vive no Brasil ganha em reais. Para comprar os mesmos produtos, ele tem que trabalhar mais, mais tempo, para poder comprar as mesmas mercadorias que nós compramos aqui. E é isso pessoal, então nós vamos fazer outros vídeos provando Fanta, provando os iogurtes, de repente até fazendo uma massa aí em casa, que é isso pessoal, então nós vamos fazer outros vídeos provando Fanta, provando os iogurtes, que nós vamos precisar de cozinha em casa. E é isso. Até mais! Tchau, tchau.